E aí pessoal, beleza? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é comentando sobre os mapas do SnowRunner no geral. Quais são os mais difíceis e quais são os mais fáceis, né? Eu vou começar, pessoal, pelos mapas simples do jogo, tá? Que ele não tem muita dificuldade no modo geral, né? Então vamos começar aqui, pessoal, pelos mapas base, né? Os mapas base do jogo, se for falar de dificuldade, o mais complicadinho seria Taimir, por causa que ele tem muita lama, muito lamaceiro. E aí você precisa estar com os veículos preparados, né? Melhores. Mas no modo geral não é tão complicado, né? Você pode olhar os próprios mapas que eles tem muitos caminhos mais tranquilos pra você passar, não tem muita dificuldade em certos aspectos, tá bom? Então, no modo geral, é um mapa tranquilo. Michigan também é um mapa bem fácil também, acho que é um dos mapas mais fáceis do jogo, tá bom? O que seria mais complicadinho aqui no caso seria o Lago da Ilha, que ele tem muito lamaceiro também, muito lugar inundado e tal. Mas não é, né? É uma dificuldade que tem pra passar tranquilo até. Vamos começar, então, pelo Alasca. O Alasca, mesmo ele sendo na neve, ele é um mapa bem tranquilo também. Ele tem muitas estradas também, tá? O caminho mais complicadinho aqui, por exemplo, no mapa do Porto ao Norte, é esse percurso aqui, ó. Esse percurso aqui, ele tem muita lama, né? Tem que vir pelas beiradas e tal, bem complicadinho aqui, é obrigatório pra você pegar uma carga aqui, no caso, tá bom? É uma missão que tem que fazer. Mas, no modo geral, Alasca também não é um mapa muito difícil não, porque ele tem bastante caminhos, estradas e tal. Não é muito complicado não. Bom, agora a gente vai começar a falar, vamos falar primeiro de Yukon, vai. Yukon, pessoal. É um mapa também que ele... Aparentemente, ele parece ser difícil, mas não, é só ter calma. É um mapa que eu gosto bastante, que é no Canadá, né? Ele tem uns percursos complicadinhos, sim, mas é um mapa bem divertido, gosto bastante desse mapa. Uma dica, pessoal, é que nesse caso aqui, ó, no mapa do Sopé Inundado, quando você chega aqui no posto, não recomendo vocês virem por aqui. Porque aqui tá muito fundo, tem muita água, então o caminhão pode atolar, sim. É a minha dica que você virem pela linha do trem. Você arruma as pedras que tem aqui e o caminho fica livre na linha do trem. Fica tranquilo que o trem não passa, não, tá? O trem não anda aqui, não. Beleza? Vamos voltar pra Yukon de novo, né? E aqui, no relação a gelo, aqui é calma também, tá? Tem bastante caminhãozinhos também que dá pra você fazer. Tem estradas aqui também. Quase você vai usar mais estradinhas aqui, né? Tem poucos caminhos pra fazer. O meu mapa de Yukon, ele tá quase 100% já. Falta pouca coisa pra pegar. Tá bom? É um mapa tranquilo. Agora a gente vai falar um pouco dos mapas mais... Vamos falar primeiro, antes, dos mais difíceis, né? Vamos falar, por exemplo... De Dom, tá? Dom, ele é um mapa mediano. Não é um mapa também muito complicado. Ele tem uns trechos que o caminhão atola bastante. Tem um trecho esse aqui, nas dependências da fábrica. É um mapa meio complicado, algumas coisas em relação a você pegar material e tal. Ele é meio complicadinho. Mas depois que você pega o jeito, ele fica um mapa até tranquilo. E essa região aqui tem que tomar cuidado também, porque o caminhão pode tombar fácil. Se você pegar um percurso errado, tá bom? Mas aí você pode construir a ponte aqui também, que já te facilita a sua missão, né? Aqui, por exemplo, em Dom, deixa eu achar o Dom aqui, ó. Aqui ele já é um pouquinho mais complicadinho, porque aqui não tem garagem nem nada, né? Mas, por exemplo... Aqui a gente sai aqui no caso, né? Então, aqui já tem um percurso meio complicadinho aqui também. As estradas são bem apertadas aqui, dependendo se você vem com um caminhão grande. E aqui é um dos piores trechos pra mim, tá? Aqui tem muita pedra, muito lamaceiro e tal, dependendo do caminho aqui, é meio complicadinho. Aqui, então, tem gente que vem por aqui, né? Eu acho meio complicado. Então, essa parte aqui, ela é bem chatinha. Do mapa aqui, então, tem que tomar cuidado. Mas é um mapa também mediano, tá? Só lembrando que isso aqui é a minha opinião. Vamos começar falando agora dos mapas que eu acho os mais chatinhos e complicados, né? Primeiramente, eu acho a Península de Kula, né? Bem complicado. Tá? Eu acho ela bem complicada. Por causa do quê, pessoal? Esse mapa aqui, ele quase não tem radar. Radar não, né? Torres de vigia. Você tem que usar um implemento de radar que você encontra. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu acho que é aqui que você encontra o implemento de radar. Ele não tem, basicamente, estrada nenhuma. É tudo no gelo, tá? É bem complicadinho aqui, mas aqui no caso você usa bastante as placas de gelo para se movimentar, porque quase não compensa você passar por esses percursos bem apertados. Que tem aqui muita lama, muita neve, né? Então isso acaba deixando ele bem difícil, porque não tem torre de vigia, né? Então você meio que é um caminho, não é muito específico, tá? Ele acaba ficando bem difícil, porém a Península de Kula, ela tem garagem nos dois mapas, né? Então isso é muito bom, tá bom? Eu tinha feito umas missões, só que quando eu migrei a conta, perdi algumas missões, eu tenho que fazer de novo, tá bom? Mas no modo geral, ela é bem complicadinha, sim, eu acho, pelo menos, tá bom? Então, tem caminhos aqui que a gente acha que é fácil, mas no fim não é. Esse caminho aqui tem gente que já tentou fazer, parece que é fácil, né? Só passar pelas pedras, mas se chega na hora, não é nada disso, né? Mas uma coisa que eu recomendo é sempre você usar, tentar as placas de gelo, tá? Que ajuda bastante as missões, do que usar os próprios caminhos que mostram no mapa. Mas ele é um complicadinho por causa disso, tem muita neve mesmo, e as missões, algumas missões são bem complicadinhas, principalmente aquela que você tem que pegar as peças do avião, né? Que fica espalhado nesse lago todo aqui, ela é bem complicadinha, sim, tá? Agora, a gente vai falar um pouco do mapa de Wins Consigo. Eu acho ele, na verdade, ele não é tão difícil, ele é chato pra caramba, por causa que as missões dele, pessoal, é muita coisa de fabricação, você tem que produzir um monte e levar em muita carga, tá? Muita coisa mesmo, você chega até cansar de produzir e levar um monte de coisa. Foi nessa mapa aqui que eu fiz uma ideia maluca, que eu levei mais de 20 pontos de carga, se eu não me engano, que era madeira, até que tá em live aí. Foi um percurso bem interessante, né? Foi bem divertido com a galera conversando. Mas, no modo geral, ele é chato devido a altas peças de fabricação que você tem que produzir muito, e às vezes o percurso é bem complicado, principalmente nessa hora aqui, que já pode dar muito ruim nesse percurso aqui. Por isso que eu coloquei aqui ele como o de mais difícil, não é mais difícil, ele é complicado, né? Ele é muito chato nessa relação, que é muitas peças de produção. Mas o terreno em si, ele não é tão complicado não, tá? Dá pra você ter que levar de boas, tomando cuidado sempre. Agora, pessoal, sobrou três mapas, né? Vamos falar, então, esse aqui eu vou fazer uma observação, tá? Do Ultima DLC. Vamos falar de Mane, né? Mane, pessoal, é um mapa bem divertido. Eu gostei desse mapa. Ele, principalmente o primeiro, que tem essa estrada aqui toda inundada. Tem uma cidadezinha aqui bem legal, né? Achei bem legal essa cidadezinha aqui. O primeiro mapa até que dá pra levar, né? E tem uma referência bem legal aqui também, nesse mapa, que se eu não me engano, a referência fica... Deixa eu só observar melhor, peraí. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, é nessa casa aqui, ó. Nessa referência aqui, ó. Mostrar o mapa alto, perto da garagem, ó. Aqui, pessoal, tem uma referência bem legal, que eu mostrei até em live. Que tem duas cadeiras elétricas gigantes, uns balões vermelhos e uma foto de uma mulher. Que é referência aos vários filmes, né? Tipo It é Coisa, Que Era Estranha, ou Chamada também, ou Aquela Espera de um Milagre também. É uma referência que tem nessa casa tudo aqui. Mas o primeiro mapa, até que você olhando assim, ele assusta um pouco. Mas ele, você vai pegando o jeito, ele fica divertido. O problema de main é o segundo mapa com toda certeza. Porque esse mapa aqui, ele não tem garagem. Aqui, no caso, isso aqui eu achei uma falha desse mapa absurdo. Quando você sai aqui, vai ter essas pedras aqui. Essas pedras, elas atrapalham muito. Elas meio que matam a estrada inteira. Tá? Não tem missão que tira, nem nada. Tá bom? Mas essa estrada vai facilitar tantas missões. Mas não tem. Aqui não tem garagem. É um percurso bem complicado. Aqui tem outras pedras também. Que você vai passar, você arrebenta o caminhão, dependendo, ou você até tomba. Tem esse trecho aqui também. Que já fica chato também. Você tem que vir pelas beiradas, tomando cuidado. Aqui, então, nem se fala. Esse percurso aqui, ó. Todo destruído também. Cheio de pedra. A gente fala, ah, eu passo aqui tranquilo. Mas vai ver, é tudo uma armadilha. Tá? É essa parte desse mapa aqui, ele é muito chato. Aí você fala assim, ah, então eu vou sair aqui. Vou pegar a reta e vamos embora. É beleza. Você chega aqui até que tá indo bem. Chegou aqui, complicou. Essa estrada aqui de gelo, o caminhão afunda muito. Triste com o caminhão pesado. Ele afunda e olha. E olha, pra atirar, complica muito. Aí você tentou sofrer, passou, você continua. Tem outra coisa triste também pra resolver. Aí beleza. Aí você continua, continua, continua. Aí chega pior ainda. Então é muita armadilha. Porém, se você construir os túneis, né, reformar eles, facilita muito as missões. Então eu recomendo vocês fazer as missões do túnel. Tem esse túnel aqui e tem esse túnel aqui também, que facilita, tá? Esse percurso aqui é armadilha pura, tá, pessoal? Se você não passar com cuidado, o caminhão tomba mesmo, tá? Aqui é muita armadilha mesmo. Esse percurso todo aqui, ó. Você pode ver, ele complica muito mesmo. Você vê que tem até o início de uma estradinha aqui, né? Você continua com o caminhão tomba. Aqui é fundo, é tudo desenvelado. É bem complicado esse mapa, a segunda parte dele, tá? Porém, é um mapa que eu gosto, tá? Passei bastante raiva. Mas é um mapa que eu gosto bastante dele. Agora, né, o nosso, o jogo, o mapa, né, o divisor de águas do SnowRunner, onde o mapa que fez muitas pessoas pararem de jogar SnowRunner, né? Não pode esquecer de jamais, que é amor, né, pessoal? O mapa do ruim, entre aspas. Por que, pessoal, esse mapa, ele é tão difícil assim, pessoal? O pessoal tem tanto medo dele, né? Ele é um mapa que ele assusta mesmo, logo de cara. Ele é um mapa que assusta mesmo. A garagem começa aqui. Porém, pessoal, é tudo gelo, né? Tudo armadilha. Esse percurso aqui, ó. Esse percurso aqui, meu nobre. Olha. Aqui, a pessoa chora de raiva, dependendo do caminho que você estiver usando, viu? Esse percurso aqui. Olha. Aqui, então, nesse miolo aqui, ó. Parece que caiu o meteoro do ruim aqui. Tudo da armadilha, cheio de pedras. Olha. Tristeza. É um mapa que eu aprendi a gostar, pessoal. Mas, confesso, que ele é extremamente irritante. Muita gente usa, né, de dar a volta aqui e vir por trás também, né? Até que dá certo. Mas, lembrando, tomando cuidado sempre. Porque, se não, afunda mesmo um caminhão. Esse mapa aqui, no geral, que é o Rio Ursca. Ele é um mapa até que tranquilo. Entre aspas, né? Depois, tem um Cosdromo. Que é um mapa também divertido. Só que ele é difícil também. Mas, ele tem garagem. Engraçado que esse mapa aqui, pessoal, ele tem três garagem. Olha que legal. Ele tem três garagem. E uma você tem que reformar, no caso. Né? Que a garagem fica aqui. Esse percurso aqui inteiro, ele é meio complicado também. Aqui também, já é bem complicado também. Né? Tem lugar que eu nem fui, ó. Direito. Tem lugar aqui que eu nem explorei. Não, aqui eu explorei sim. Perdão. Foi em outro mapa. Tá. No modo geral, esse mapa aqui, ele é divertido. Aí tem o Chernokomensky. Né? Aqui eu não peguei essa torre de vigia ainda. Né? Porque quase não uso esse percurso. Que eu vejo que eu não peguei. Mas falta pegar ela. Mas... É um mapa que eu usei muito. Joguei muito. Até me acostumei com ele. Sabendo passar pelos caminhos. Sempre reformando as pontes. Tá, pessoal? Uma dica aí. Tá? Sempre reformando aí. Sempre. É... É um mapa que você constrói garagem. A missão da garagem é complicada. Porque é muita coisa pra você levar. Mas vale a pena reformar. Mas no modo geral, esse mapa aqui, ele é difícil, né? Só de encer gelo e neve demais. Da conta de não ter estrada nenhuma. Ele já se torna difícil. Porém, pessoal. Pra mim. O mapa mais difícil é Amur mesmo. Mas em um mapa específico. Que é Instalação Égide do Norte. Esse mapa eu odeio com todas as minhas forças. Pessoal. Detesta esse mapa. Esse mapa, ele não tem posto de gasolina. Não tem garagem. Não tem nada que te ajuda. Tá? É tudo pedra. Tudo destruído. Os caminhos. Entendeu? Tem percurso aqui que até hoje não entendi muito bem como que você faz direito. Por exemplo, esse aqui, ó. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha. Olha. Coisa destruída. Tem um caminho aqui. Você tem que pegar uma carreta gigante. Acho que vai ficar aqui a carreta, se não me engano. Olha. É muito chato esse mapa, pessoal. Ele é muito cheiro de armadilha. Ele é, pra mim, o top 1 de mapas difíceis. Muito ruim mesmo. Tá? Tanto é que esse mapa aqui, eu quase abandonei ele. Esse aqui. Mas eu vou ter que voltar aqui. Querendo ou não. Tem até uma torre de vigília que eu acho que eu não peguei. Olha. Que eu nem tá contando. Acho que eu nem tá contando a torre. Eu tenho que pegar aqui, ó. Olha. Olha esse percurso, pessoal. Olha. Que tristeza. É triste, né, pessoal? Esse mapa aqui, ele é triste mesmo. Ele é muito chato. Pra mim, ele é o top 1 de dificuldades. Muito ruim mesmo. Tá? Esse aqui. Já vou avisando que vocês vão se estressar bastante. Viu, galera? Esse aqui, vocês vão se estressar bastante. Galera. Infelizmente. É um mapa que dificilmente você não fica nervoso nele. Tá? Então. Esse aqui. Vocês já ficam espertos com ele. Instalação Edge do Norte. No geral. Não é da pra levar. Agora vamos falar de. Tenise. América do Norte. Que é o Moinho em Chamas. Bom, pessoal. Esse mapa. É... Ele é aquele mapa de corrida. Só tem um mapa só. Tá bom. E eu vou falar nele. Ele não é tão difícil. Porém, pra mim. Ele é a pior DLC do jogo. Pra mim não combinou nada esse mapa de corrida. Assim. Acho que não combinou com nada no jogo. Os dois veículos que veio são extremamente fracos. Tá? É... Opa, saí sem querer. Não gostei muito. É uma DLC bem ruim. Ela tem uns caminhos horríveis também. É muita pedra. Muita... Muita... Lama também. Nos lugares chatos também. Mas pra mim o maior problema aqui são as pedras mesmo. Tá? Muito chato mesmo. Tá? E pedras também são problemas de amor. Tá? Tem muitas rochas. Pedra. Que caba com tudo. E é muito chato também. Beleza? Quem acompanha as lives sabe que amor também é um mapa que não se brinca, né? Por causa das pedras também. Mas o Tenise. Ele é um mapa que ele é muito ruim. Que só tem um mapa só. Né? Extremamente enjoativo. O cenário acaba ficando. É uma DLC que eles quiseram colocar um sistema de corrida. Mas o co-op do jogo ele é horrível. Nem suporta três pessoas. No máximo duas. Dependendo. Principalmente no servidor brasileiro. Então pessoal. É bem triste mesmo. Pra mim ele é a pior DLC do jogo no modo geral. Tá? E esse vídeo não tá contando a fase 8. Porque ainda ela não foi lançada. Tá gente? Então por isso que eu não comentei da fase 8. E tem tudo pra ser em relação à agricultura. Tá? E acho que vai ser no... Ou na Rússia. Ou... É, o problema vai ser na Rússia ou na Ucrânia. Tá bom? Mas é isso pessoal. Se eu fosse fazer o top 3 de mapas difíceis. Né? Resumindo. Em primeiro lugar. Sem sombra de dúvidas. Seria... É... Amor. Por causa dos mapas em geral. Mas pra mim é uma das DLC mais legais que tem do jogo. Por causa que ela te libera o Zik 605R. Que é um dos melhores comens do jogo. E você lança um foguete no céu. Eu já acho isso incrível. Então seria em primeiro lugar. Amor. Segundo lugar. Península de Kola. Devido ao mesmo problema lá. De amor. Que é muitas... Pedras. Neve. E... Lagos congelados. Né? Então é... Isso complica muito. Em terceiro. Eu colocaria... Hum... Bom. Se for em relação ao mapa. Seria a... Main. O segundo mapa. Né? Que é a floresta. Mas eu... Pra mim. Eu vou colocar um Winsconce. Não pela dificuldade em si. Mas pelo tanto de fabricação. De tanta coisa que eu tenho que levar. É muita coisa. E as vezes acaba complicando. Fica bem cansativo. Certos aspectos. Tá bom pessoal? Então o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto sempre aí. Obrigado por estar sempre presente aí. E se vocês puderem compartilhar. Se inscrever no canal. Pra gente chegar... No tão sonho dos meus inscritos. Vou ficar muito agradecido. Tamo junto. Até a próxima aí. Falou.